o vídeo novo se iniciando Toguro na área duas e vinte da manhã seguinte rapaziada se você ainda não conhece o frutap frutap é uma empresa de produção de iogurts né bastante conhecida principalmente em São Paulo é uma empresa e sabe com a brisa fala só o que o Toguro tá almejando mano isso aqui é um Petit e tal bicho que vai para lá é um Petit suí morango mano é tipo um iogurte né que a criançada come da frutap e seguinte mano tem um tem esse boneco aqui ó qual a chance de ser o Togurinho mano porque o que tá aqui é um boneco aleatório nem sei de onde eles fizeram isso astronauta qual a chance da frutap né fazer o Togurinho ali mano usar nós como merchan né aí cara qual a chance do canal chegar nesse nível falas eu vou pedir muita ajuda para vocês mano manda e-mail para frutap manda direct comenta nas fotos Toguro no frutapinho Toguro frutapinho Toguro frutabinho eu fui contratado para eles eu tenho um contrato com eles né para divulgar na www.frutap.com.br e é o leite fermentado deles Trio Whey né que vem com 20 gramas de Whey Protein então ia pedir uma ajuda fudidamente foda para vocês falas vamos meter os comentários lá mandar e-mail mandar carta mano fala mano vamos fazer acontecer para o Toguro sair ali mano se você vem aqui produtos ó pega avisão vem aqui frutap nossos produtos aí tem a minha frutapinho mano tem um achocolatado deixa eu ver achocolatado eu falei se tem algum bonequinho lá ali felas ó qual a chance de ser o Toguro empinando um pipa nossa mano empinando um pipa velho se você trabalha com arte conhece o Toguro manda por direct para mim uma arte com tipo o Togurinho empinando um pipa meu rosto né eu não sei se pode tatuagem né nesse frutapinho que vem aí né não sei não sei vamos alinhar com a empresa mas qual a chance né do Toguro sair aqui mano será que a gente vai vencer essa guerra velho para isso acontecer felas vai lá na frutap manda e-mail manda tudo que vocês precisam pensar direct mensagem Toguro frutapinho vamos mostrar a nossa força do canal vamos bugar vamos falar Mantoguro Ronaldinho Gaúcho da Maromba velho você entendeu a ideia entendi será que vai bugar vai pensou então é isso felas fideliza tamo junto é nóis eu não sei se vocês já sonharam e acordou chorando sabe e o sonho foi real o sonho triste e você só queria acordar para não tá no sonho sabe só quero acordar o que aconteceu agora a França tá acordando tô aqui na na casa do meu tio e não sei se vocês repararam os vídeos meu pai tava aqui sabe o pai tava aqui com a gente e eu comecei a falar sabe pai e eu tô com um projeto na frutap aí negociando com eles para e a gente sair com o Togurinho ali eu feliz aço sabe não porque era empresa que ele trabalhou que a gente trabalha a gente vem de frutap e e ele olhou para mim com cara de indiferença sabe sabe e ele olhou com cara para mim a gente tinha uma felizão mano sabe é um bagulho simples é só que a gente trabalha junto sabe eu vendia iogurte velho e ele olhou com cara de indiferença felizão e eu não contente mano comecei a falar pô tô bem é minha vida tá legal tô com coisa para caralho trabalhando vendo meu dinheiro comprei meu camaro sabe uma coisa de filho falando bom e mais uma vez parecia que eu tava falando com ele como se eu fosse um estranho para ele me sentir um estranho com o meu pai vai e eu sonhei isso mano foda para caralho sensação de indiferença né eu não sonhei isso não sou eu não sonho que eu tava falando mesma coisa só que em situação diferente eu falando com o meu pai e ele tipo e foi pior ainda porque eu consegui entrar na mente dele e ver que eu tava falando o grego sabe mano eu tava tava enchendo o saco sabe tipo sai daqui cara ó o que você tá falando sabe mano eu acordei sonhando mano tristão acabei de acordar e meu canal é isso mano mandou real para vocês a verdade sentimento coisa boa conquista mas tem um lado triste na pessoa né mano nem sempre a gente é feliz cem por cento e nem sempre a gente consegue ser feliz o tempo todo ninguém é feliz o tempo todo e eu tenho esse defeito e eu só queria não ser diferente sabe e eu só queria o filho caraca é sério conta mais um pouco só isso mano é que é sério filho nossa verdade mas não foi é pesado isso sem indiferente para alguém principalmente com o pai e ele foi embora para São Paulo né E aí sei lá mano eu não queria tem sentimento de e eu não sou nada para ele só que nem um abraço nem nem quando eu cheguei nem quando ele foi embora é só que eu não queria sabe mano é foda velho não queria isso velho não queria e no fundo eu sabia que era assim mas eu não queria aceitar isso e minha mãe me completava velho era era só eu e ela sempre foi mano só que a bicha era tão amorosa que o amor dela completava a minha vida velho de todos os jeitos possíveis se eu não sabia disso e eu não sabia faz o título do vídeo acordei todo mundo para treinar velho agora em dia já o povo eu tô dormindo e agora sem ideia bora 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 treinar tá dormindo tá acordado desde oito tá acordado desde as oito você nem dormiu na real né e vocês dormiram tarde ou não bora acorda quando você acordou vai ficar com uma yine de glória acordar todo mundo agora E aí 16 anos e Nossa Bora Você tem a missão, Gabi, parar de fumar Nossa, a rainha tá cantando E você tá com a bunda branca pra cima Bora, coach Nossa Três horas, Gabi, para Deixa eu ver, vem aqui Tá na brisa, tio? E essa cara de sono? Não, acabei de acordar, por isso Bora Eu te acordei com um pesadelo, mano É bom filmar os outros, né? Bora, bora, bora Bora, coach O que a gente vai fazer agora? Vai ter a fechinha na casa? Vamos fazer a fechinha? Vamos, primeiro cardio Primeiro cardio, partiu cardio e treino e jejum Vou acordar a minha irmã Parece que é meio puto Vou dar uma colhada Bora Bora, pai Bora Cardio, pai Uma hora da tarde, vendo? Ó, bicho, tem até ver as costas A musculatura É vampiro, pai? Bora, 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 bora Olha essa vista, mano Olha essa vista, velho Parece que é assim, já Jéssica dormiu fora hoje Sei lá onde elas foram Acho que vou dormir com a vó da Cindy Não sei muito bem, não Vambora Bora, 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 bora Bora, viado Bora, bora treinar Uma hora da tarde já Uma hora da tarde já Hã? O que? Tô treinando, né? Uma hora da tarde Tarde de jejum, não precisa nem comer nada Revolução, velho Revolução, velho Bora, 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 bora Galera, rolou o primeiro treino do dia, né? Acabei não gravando muito Rolou a praia Foi na praia Foi no Orbita Blue, né? Tamo aqui na Mansão Maromba até Esse final de semana E inclusive vai ter evento Esses três dias aqui Se você é de Fortaleza Acompanha meus stories Acompanha o Insta da Growth Vamos, o Growth Suplementos E vamos fazer bugar Vamos fazer acontecer Porque 2021 eu decidi Mano, eu quero ter uma mansão maromba, velho Com youtubers Com a parada toda Fazer acontecer a parada Vamos trabalhar 2020 não é o ano que eu vou colher É o ano que eu vou plantar Então tô ciente que eu não vou ganhar dinheiro É o ano de eu plantar Então vou finalizar a casa maromba Pagar a casa maromba E 2021 é o ano da colheita E aí a gente planta de novo E colhe de novo Eu tinha uma Eu era muito boa em história Eu era bom, mano Eu tirava nove e oito E tinha um determinado reinado lá Que ele sabia produzir muito As tarefas Ele sabia Que a plantação tem que Plantar, colher E depois um tempo Só colhendo E depois A terra ficar de boa Eu não sei explicar agora Porque já foi isso aí Mas então tem tudo Tem seu tempo, né Então minha vida é feita De plantação e colheita E o que eu quero dizer Que vai ter um determinado momento Da minha vida Que eu vou ter que parar, sabe Esperar A terra se rejuvenescer A terra realmente Dar frutos novamente Então Se você não entendeu nada Acompanhe o canal Sempre eu falo Que esse é o ano da minha plantação Então eu tenho que trabalhar Tenho que ir lá Tenho que produzir Vamos ver o que as meninas Estão fazendo aqui Deteração Sete e quarenta Cheio de contato Do pai aqui O que vocês estão fazendo aí? Frango Comidinha Amando louça Arrumando tudinho Também Gabi Gabi deve estar fumando Se ela estiver fumando Vou dar logo uns solos Ela nunca lavou Uma louça aqui, né? Não Ô Gabi Estava batendo uma, né? Estava batendo uma, né? Estava Estava, não estava? Estava Estava, né? Safada Não tem nem aqui Não tem nem aqui Presta aqui E aí, pai? Qual a chance? Qual a chance? Moiou? Tá moiada, né? Tá moiada Mas seguinte, mano O pessoal tá falando Que você não tá lavando louça, velho Lógico Eu tô lavando nem a louça Não, é De todo mundo Ah É lá Manda na lata Acabei de lavar de todo mundo Acabei de lavar de todo mundo Eu não deixei louça Não, mas se eu vou lavar a sua Já lavo de todo mundo Mas todas as que eu fui lavar a louça Eu não tinha a louça na pia Sempre, né? Aí é da Ah, então, agora Eu sei que lavo com a louça de quem? A sua, né? Não Eu tô sabendo Você já viu lavando louça? Ainda não Então Suave? Suave Demorou Eu lavo você, sabe? Demorou Pra que você tá? Ah Eu tô conhecendo algum jeito Pra sair fora desse meio E aí, vamos treinar? Vamos Seguinte, rapaziada Eu vou deixar na descrição É rápido, mano Não vou falar pra ninguém Só você que viu o vídeo Eu acho que vou postar uma história também Hoje tem treino meia-noite Nessa academia aqui Nesse endereço Você que é de Fortaleza Brota Eu vou tá lá meia-noite Vamos bugar Essa academia Vamos bugar Você que é de Fortaleza Brota, mano Será que vai ter gente lá? Será? É uma postagem aqui no canal É uma postagem no Stories, mano Será que vamos bugar? Então você que é de Fortaleza Hoje, meia-noite Essa academia E esse endereço Brota, mano Brota Brota Cadê o Zezinho? O Zezinho Mano, isso aqui O condomínio é meio de boa, velho Tipo, não tem muito Tem muita bagulha Opa, passou um gato aqui, velho Não passou Nem vi Tamo junto, Fideliza Mais